Eis a luz do meu viver Eu caminho certo, o meu lugar seguro A Tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o Teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Muito bem povo de Deus, povo amado, povo querido do Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida Um sábado abençoado que o Senhor lhe abençoe neste sábado dia 12 de agosto 2023 Assim está bom, amor Bom dia meu amor Bom dia meu amor, bom dia, bom dia Glória a Deus A paz do Senhor, família Pão da Vida Um bom dia bem especial Em concordância que seja um sábado 100, 100, 100% na presença de Deus E as nossas ovelhinhas que seja tão somente protegida, guardada E na direção do nosso Deus maravilhoso Jesus, o Nazareno Bom dia, bom dia, bom dia E somos gratos ao Senhor por mais um dia Seja a pessoa contemplar, olhar assim, ver a grandeza desse Deus E permissão de estarmos aqui Compartilhando com vocês mais um dia Na presença de Deus Bom dia Bom dia meus amados Vamos falar hoje sobre o estender da sua mão para o seu irmão Algo que é muito importante para o povo de Deus Amados, nós queremos falar sobre as próximas viagens do pastor Chico Chagas Mais a pastora Jó Sanete De hoje a oito dias Quer dizer, no próximo sábado, dia 19 Nós vamos estar em Blumenau, Santa Catarina No primeiro ano da igreja Pão da Vida ali em Blumenau E vai ser uma alegria muito grande para nós estarmos ali Com os irmãos em Blumenau Será sábado, dia 19 Domingo, dia 20 Dois dias lá para batismo, casamento, reunião de obreiros Vai ser uma festa muito grande E aí no próximo final de semana Que será no domingo, dia 27 Aí nós vamos, o cartaz já está pronto aqui de Blumenau Está ficando pronto Nós vamos estar em Salvador, Bahia Dia 27 Mas amanhã dia 13 tem a primeira reunião da Pão da Vida E você não deve deixar... é, em Salvador Em Salvador, né? Porque lá em Blumenau já tem um ano Amanhã vai ter a primeira reunião da Pão da Vida Lá com o pastor Antônio César, pastora Carla Vai ser na Avenida Manuel Dias da Silva, 979 Bairro Pituba No hotel Golden Park Fica ali próximo ao Banco do Brasil Então amanhã dia 13 Com o pastor Antônio César E dia 27 Nós vamos estar presente Eu e a pastora Jó Sanete Vamos estar presente com os irmãos lá em Salvador E nós esperamos contar com vocês Para essa festa linda de Jesus Cristo Mas não deixe de participar amanhã Vá amanhã participar da reunião Primeira reunião da Pão da Vida Em Salvador, capital da Bahia Muito bem, nós vamos falar agora sobre Aquele momento em que nós precisamos Expressar o amor de Cristo que está em nós Todos recebemos de Deus amor e perdão Não é verdade? Verdade E a palavra de Deus diz que nós devemos Amar o nosso irmão como Deus nos ama E o mundo está muito carente do amor cristão Do amor que compreende E a palavra de Deus chega a falar Que as boas obras nossas são como luz que brilha Olha Mateus capítulo 5, versículo 16 O que é que diz a palavra? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens Para que veja suas boas obras E glorifique ao Pai de vocês que está nos céus Vocês entenderam o recado que Jesus Cristo falou aqui, né? Deixe brilhar a luz de Deus em você Para que eles vejam Deus através da sua vida Aleluia Então a bondade, mesmo no mundo que está no caos Onde existe um individualismo muito grande Muitas pessoas, cada uma pensando somente em si Deus está dizendo que nós devemos Ter o nosso coração aberto E isso não é coisa do Novo Testamento Olha no Velho Testamento Deterionômio capítulo 15, versículo 11 Sempre haverá pobres na terra Portanto, eu ordeno a você Que abra o coração para o seu irmão Israelita Tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra Necessitado de sua terra É aqueles que a palavra de Deus chama de desterrados Aqueles que não têm terra Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 6, versículo 38 Dei e será dado a vocês Uma boa medida calçada, calcada, sacudida e transbordante Será dada a vocês Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês A palavra de Deus está dizendo aqui Que quando você vai doar as coisas Não dê mixaria, não dê migalhas Dê uma medida calcada, sacudida Essa palavra fala sacudida, irmãos É quando você bota um arroz, um feijão, um açúcar Num saco e dá uma pancada assim Para caber mais Sacudida, calcada Você calca com uma mão para poder caber mais Está dizendo Dê abundantemente E na medida que você está dando abundantemente Deus também reporá Multiplicará de forma abundante Olha Mateus capítulo 5, versículo de número 42 Dê a quem pede Não volte às costas Aquele que deseja pedir algo emprestado É, muitas vezes as pessoas viram as costas Para quem está precisando E Deus está dizendo que não faça isso Que dê sem estar olhando a quem Muitas vezes a pessoa diz Não, eu só vou dar porque fulano me ajuda Se não, não daria As pessoas sempre gostam de fazer algo Esperando receber algo em troca Não façam isso Aleluia Deus diz que assim agem todos os pagãos Pagãos é quem? Aqui não tem Deus Nós devemos dar sem esperar receber Olha Jesus falando em Mateus capítulo 25 Versículos de 35 a 40 Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram Necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Então o justo lhe responderá Senhor, quando tivermos fome Quando te vimos com fome E te demos de comer Ou com sede te demos de beber Quando te vimos com estrangeiro e te acolhemos Ou necessitados de roupa e te vestimos Quando te vimos enfermo, preso e fomos te visitar O rei responderá Diga a verdade O que vocês fizeram A algum dos meus menores Irmãos A mim fizeram Jesus aqui está dizendo assim Quando você faz um desses pequeninos E entenda por pequenino Aquele que não tem expressão na sociedade O mais humilde Um morador de rua Um mendigo Um viajante solitário Quando vocês fazem um deles Você está fazendo a mim Era isso que Jesus estava dizendo Lucas capítulo 3 Versículos 10 e 11 O que devemos fazer então? Perguntava as multidões João respondia Quem tem duas tônicas Dê uma A quem não tem nenhuma E quem tem comida Faça o mesmo Você vê Deus mandando Eles distribuírem com as pessoas Aquilo que tem Nós não podemos irmãos Estar com a nossa dispensa cheia E pensar Poxa, meus filhos estão com comida garantida E o resto Não, não é assim que Deus está mandando dizer Ele está dizendo que divida Que ajude Inclusive a questão de você também ajudar as pessoas Nas suas situações mais difíceis Olha Gálatas 6.2 Leve os fardos pesados uns dos outros E assim Cumpra a lei de Cristo Assim você cumpre a lei Mas que lei é essa? A lei do amor A lei do amor As pessoas que são avarentas Eu gosto muito de dizer para a igreja Que quem tem a mão fechada Ele não dá Mas também não recebe Porque para receber você tem que ter a mão aberta Se a sua mão está fechada Se a sua mão está fechada A bênção vem e vai embora Olha Jesus falando em Lucas capítulo 12 Versículos 33 e 34 Vendam o que tem de esmolas Faça para vocês bolsas que não se gastem com o tempo Um tesouro nos céus que não se acabe Onde ladrão algum chega perto E nenhuma traça destrói Pois onde estiver o seu tesouro Ali também estará o seu coração Muitas pessoas E com certeza vocês que estão me ouvindo Devem conhecer algumas pessoas assim O tesouro delas é o dinheiro Verdade Então o que Deus está dizendo aqui Jesus está falando aqui É onde tiver o teu tesouro Aí estará o seu coração Aleluia Se você faz do dinheiro Dos bens materiais O seu tesouro Pronto O seu coração está ali Mas se você quer acumular tesouros no céu Aí é outra história Onde nem a traça Nem a ferrugem consome Aleluia Olha João 15 e 12 O meu mandamento é este Ame-se uns aos outros como eu os amei Aleluia Deus sempre mandou a gente amar Até porque o ser humano não será feliz odiando Ele não encontrará paz no meio do ódio Glória a Deus E aqui tem uma direção de Deus Para aquelas pessoas que Não se importam em prejudicar outras pessoas Tomar o que outras pessoas têm Efésios 4, 28 Que furtava não furte mais Antes trabalhe Fazendo algo de útil com as mãos Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade Você sabe que nós vivemos numa sociedade muito injusta E às vezes as pessoas não ligam para dar prejuízo a outras pessoas Só que quando a pessoa dá um prejuízo a outra pessoa Ela está dando prejuízo e prejudicando as crianças daquela família Que muitas vezes deixa de comer um pão melhor Muitas vezes deixa de vestir Muitas vezes vai para a escola se sentindo humilhada Porque não tem material escolar E tudo isso É computado É somado por Deus Para colocar na conta de quem provocou aquilo ali Então às vezes você dá um prejuízo A um pai de família A uma mãe de família A uma jovem que tem sonhos E frustra os sonhos dessa pessoa Deus vai lhe cobrar por isso Não tinha nem dúvida disso Verdade Olha, Tiago capítulo 2, versículos de 14 a 17 De que adianta, meus irmãos Alguém dizer que tem fé Se não tem obras Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas E do alimento de cada dia E um de vocês lhe disser Vá em paz Aqueça-se e alimente-se Até satisfazer-se Sem, porém, lhe dar nada De que adianta isso? Assim também a fé Por si só Você mostrar pelos irmãos Você mostrar que é crente Mas não suprir as necessidades diárias Dessa pessoa A pessoa vai embora com fome A pessoa veio Em busca de ajuda E naquele momento Imediatamente Ela estava precisando de mantimento Estava precisando de ajuda Para suprir suas necessidades E você ora E diz Vai irmã Que Deus vai providenciar Deus vai providenciar mesmo Mas Deus iria providenciar Imediatamente Instantaneamente Através do seu amor Do seu carinho Aleluia Através do seu bom coração E quem age assim Suprindo as necessidades Daqueles que precisam Serão abençoados por Deus Glória a Deus Romanos capítulo 12 Versículo 13 Aleluia Compartilhe o que você tem Com os santos Em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Olha o que diz Filipenses capítulo 2 Versículo 4 Cada um cuide Não somente dos seus interesses Mas também Dos interesses dos outros Aleluia Não existe aquela pessoa Egocêntrica Só ela sabe fazer as coisas Só ela quer ser a sabida E além de tudo isso Pensa só em si Pensa só em si Não pense em ninguém Não pensa na dor Não pensa na necessidade De mais ninguém Pensa só em si Vamos ver aqui O que diz Romanos 15 1 Nós que somos fortes Devemos suportar As fraquezas dos fracos E não agradar A nós mesmos Aqui você vê Que Deus está dizendo assim Você é forte Por que você é forte? Você é forte Porque tem Deus Na sua vida Aleluia Tem a palavra de Deus Tem Jesus Então suporte A fraqueza dos fracos Quem é esses fracos Que a Bíblia está falando aqui Aqueles que não tem Conhecimento de Deus Aqueles que por ignorância Às vezes lhe maltrata Às vezes diz coisas Que desagrada A Deus e a você Mas Deus está dizendo Suporte Porque ele é fraco Ele não é forte Ele não tem conhecimento Ele não tem espiritualidade Ele não sabe nem o que diz Por isso que Jesus diz Pai, perdoai Porque eles não sabem O que fazem Então nós temos que ter A mesma prática de Deus E dizer Senhor Perdoa Não está entendendo nada É por aí João 15 13 Se alguém Ninguém tem maior amor Do que aquele Que dá a sua vida Pelos seus amigos Glória a Deus E olha o que é que fala Primeiro a João 3 17 Se alguém tiver recursos materiais E vem do seu irmão Presta atenção Em necessidade Não se comparecer dele Como pode permanecer nele O amor de Deus? Ele está dizendo Se você vê seu irmão Aleluia Precisando E você tem condições De ajudar E não ajuda Você não é de Deus Você pode até Achar que é de Deus Mas não é Olha a provérbio 19 17 Quem trata bem os pobres Empresta ao Senhor E Ele o recompensará Aleluia Quem trata bem os pobres Empresta a Deus E Deus o recompensará Essa palavra Hoje é uma palavra Para chamar a nossa atenção Chamar a nossa atenção Para as coisas Que Deus tem Para nossas vidas Às vezes as pessoas Pensam assim Se eu der Eu fico sem Muita gente pensa isso Mas Mas se eu der Eu vou ficar sem Não vai Você precisa acreditar No Deus Da multiplicação Quando você ajudar As pessoas Aleluia Deus vai te ajudar Porque Ele é Deus fiel Chegou a hora Da nossa oração Nós vamos orar E o nosso pedido A Deus Vai ser sabe para que Para pedir a Deus Que Deus nos dê Acima de tudo O direito De sermos imitadores Dele Aleluia Imitadores irmãos Porque existe realmente Muita gente Precisando Muita gente Necessitada Até crianças Passando necessidade Verdade Que precisam Do nosso amor Do nosso carinho Crianças pobres Crianças Que não tem Às vezes Nem o que comer E o nosso coração Se fecha E os nossos olhos Também Aleluia E isso fecha A mão de Deus E o coração de Deus Para alcançar A cada um de nós Fazer esse olhar Aqui né pastor Então vamos orar Dizendo pai Sim Nós pedimos Deus Em nome de Jesus Aleluia Que o Senhor Transforme nossas vidas Pai Sim meu pai Que o Senhor Nos faça sentir A dor do nosso irmão É pai Ah pai Nos dá sempre As condições Para estender a mão Multiplica o nosso pão Para que nós Possamos dividi-lo Sim Senhor E nos ensina Deus A ter um coração Bondoso Generoso Perdoador Um coração Que suporta a dor Um coração Que suporta a dor Da ofensa Mas que se abre Para estender a mão E suprir as necessidades De quem precisa Deus Coloca isso No coração Da tua igreja Em toda a terra Faz com que meu pai Toda tua igreja Compreenda pai Que é estendendo a mão Ao necessitado A criança pobre Ao desvalido Desterrado Aquele Deus Que olha para os quatro cantos E não vê nenhuma solução Aleluia Que ele possa olhar Para cada irmão E cada irmã E sentir Deus Que a tua mão Está estendida Através de cada um Dos teus filhos E filhas Move o coração Do teu povo Deus Para ser exemplo De vida Na vida Dos teus filhos E filhas Move o coração De cada irmão De cada irmã Deus Que ajuda a tua obra Para que continue Para que continue ajudando Sabendo que o Senhor É fiel A tua palavra No livro de Hebreus No capítulo 6 No versículo 10 Diz Porque Deus Não é injusto Para se esquecer Do amor que tens Pela obra dele Pelos seus santos Ah pai querido Deus amado Ilumina Nossas mentes Abre os nossos corações E nos ensina Deus A fazer o bem Sem olhar a quem A ver em cada pessoa Que precisa de nós A tua imagem A tua semelhança Alguém que precisa Senhor Alguém que sente A dor da fome Da sede Da solidão Do frio Alguém que precisa Senhor O Senhor está conosco Para poder receber Um pouco do teu amor E saber que o Senhor existe E que está em corações Que abençoam Para ver a tua imagem E semelhança Deus Pai abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa os que tem Votos e propósitos Teus filhos e filhas Que ajuda a pão da vida Fazer a obra social Que faz Enche-nos Deus Do teu amor Do teu carinho Da tua maravilhosa Bondade e luz Aleluia É o que pedimos Meu paizinho Em teu nome Em nome de Jesus Cristo Para a glória Do nome de Jesus Nos ajuda A ajudar Aleluia Amém Glória a Deus Louvado seja o nome de Deus Amados, queridos Bom sábado Deus abençoe vocês todos Daqui a pouco Tem um culto no lar Onde vamos cultuar O santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por você Beijo no coração Beijo nas nossas ovelhinhas Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe Bom dia Amém Deus abençoe a igreja Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Fica na paz Do Senhor Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL